E a Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira prendeu agora há pouco, na manhã desta quinta-feira, 9 de fevereiro, um homem por tráfico de drogas. A ocorrência está sendo apresentada na central de flagrantes. A gente vai conversar com o GCM Sordi. Sordi, na verdade vocês chegaram até essa ocorrência após uma denúncia ou foi um patrulhamento da GCM? Foi um patrulhamento, Lucas. Foi um patrulhamento de rotina, que é próximo a um centro comunitário, lá no bairro Logacima. E deparamos com o indivíduo. Quando ele avistou a viatura, ele empreendeu fuga, adentrando uma residência. Foi seguido até no interior da residência, onde veio a jogar dois pacotes e pular para outras residências. Foi detido em algumas residências após, pulou por várias e recuperado os embrulhos aí, dentro dos dois aí, 180 só comete cocaína. O rapaz tem quantos anos, Sordi? Tem 19. 19 anos, já tem algum tipo de passagem pela polícia? Já, ele já é conhecido aí, menor várias passagens no tráfico e agora quando maior. Qual a equipe da GCM? Hilário, Vieira e Sordi. E apoio aí das demais viaturas que foram até o bairro. No caso, a ocorrência apresentada na central de flagrantes, pelos indícios, pela situação, esse rapaz de 19 anos deve ser preso e enquadrado no crime de tráfico de drogas, né? Com certeza, porque foi visto aí a todo momento, desde o início da fuga, ele com os embrulhos na mão, visto aí o momento que ele dispensou. Então, aí, sem sombra de dúvida, isso aí vai ser enquadrado no tráfico de drogas. Esperando a autoridade aí para dar aí continuidade. É a Guarda Civil Municipal combatendo também o tráfico de drogas e, nesse caso, um jovem de 19 anos que já tem passagem pela polícia, acabou sendo preso pelos GCMs na manhã desta quinta-feira. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais, Lucas Claro para o Rápido, no ar.